Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Nascido em Fronzinone, Itália. Era filho do Papa Ormícidas, que havia se casado antes de se tornar membro do alto clero. Silvério entrou para o serviço da igreja em abril de 536, após a morte do Papa Agapito. Foi eleito mesmo com o descontentamento de muitos, que não queria como Papa, pois na época ele era apenas um subdiácono, um ofício religioso considerado muito baixo para ter acesso ao trono de Pedro. Entretanto, o rei Teodato, com uma ameaça, impôs a sua eleição, restando ao clero aceitar apenas. Uma das maiores opositoras de São Silvério foi Teodora, esposa do imperador oriental Justiniano, partidária dos Monofisitas, doutrina teológica desenvolvida entre o ano 400 pelo Arquimantrita Eutíquio, que nega a natureza divina de Cristo. Teodora havia escolhido para sucessor de Agapito, seu pupilo Virgílio. A doutrina Monofisismo, condenada herética pelo concílio de Calcedônia, em 451, conseguiu encontrar prosélitos por volta dos séculos V e VI, causando uma grande separação de Roma entre as igrejas cópita, Armênia e jocobita da Síria. No decorrer deste conflito, no ponto de vista político, complicava-se a situação na Península Italiana, que na época era disputa entre Constantinopla e os invasores godos. O pontificado de Silvério e toda a esfera religiosa pagavam todo o preço nessa disputa de poderes. O imperador Justiniano acabou por declarar guerra contra os otogodos, enviando seu melhor general, Belisario, para o combate. Nesse contexto, Teodora ainda tratava uma batalha contra Silvério, onde tentava abrandar suas posições em favor do Monofisismo. Entretanto, não tendo sucesso, tramou um complô contra Silvério. Com uma carta falsa, afirmava que o Papa havia permitido a entrada dos godos em Roma, para libertá-los dos bizantinos. Sem o direito de explicar-se, Silvério foi despojado de suas vestes papais e vestido como monge. Foi levado para Constantinopla. Sem ajuda, acabou sendo deportado para Patara, na Lícia. Em seu lugar, Vigílio tornou-se Papa, mas não foi hostil ao Monofisismo. Eleito como 58º Papa da Igreja de Roma, o pontificado de Silvério durou apenas um ano, por causa desta grande guerra que perdurou por 18 meses. O bispo de Patara, disposto a inocentar Silvério, apresentou ao imperador provas irrefutáveis que provavam a inocência de Silvério, que obrigaram Justineano a libertá-lo e mandá-lo de volta para Roma. Porém, Vigílio, para se defender, fez com que o general Belisário prendesse Silvério e o deportasse para a Ilha das Pontinas, em Palmarola. Na tentativa de acabar com o cisma entre as igrejas nesse território, Silvério decidiu abdicar. E em aproximadamente um mês, em 2 de dezembro de 537, faleceu. Foi declarado o santo padroeiro de sua cidade, Frozinone, Itália. Mesmo naqueles tempos onde a igreja estava sob a influência do poder do Estado, dos reis, dos imperadores, que influenciavam na escolha do Papa, de bispos, mesmo assim, o Espírito Santo agia na igreja. Esse foi um Papa legítimo, escolhido não segundo a vontade do imperador nem de sua esposa, Teodora, mas por vontade de Deus. Nós pedimos por intercessão de São Silvério que nos dê a graça de lutar com sobriedade sobre a escolha de Deus em nossas vidas e sobre a salvação do mundo. São Silvério, rogai por nós!